E aí pessoal, Pedro Horácio Júnior aqui, professor de Moçambique, África, mas antes de começar o vídeo, dizer que eu acabei cometendo um equívoco aí com os números no último vídeo, porque estava um pouco cansado aí com sono, tanto que só percebi isso depois que vocês começaram a comentar, acabei recebendo comentários negativos, questionando a minha profissão, de que porque eu estava cometer aqueles erros, não sei o que, mas todos vocês devem saber que nós também cometemos esses equívocos, cometemos esses erros, né? E se você é uma dessas pessoas que tem esse tipo de mentalidade, sinto muito te decepcionar, mas os professores também são seres humanos, mas deixamos isso de lado. Hoje, no último vídeo que eu reagi à história do zumbi dos palmares, vocês me disseram que aquele vídeo era meio tendencioso, como sempre, seus meus inscritos me mostrando aí a direção certa, então vocês disseram que aquele vídeo era meio tendencioso, que eu tinha que ver vídeos de bons historiadores, e vocês me recomendaram o canal do historiador Eduardo Bueno, e vamos aqui ver a história do zumbi dos palmares, a luta pela liberdade, então se já gostou da ideia do vídeo, não se esqueça de deixar muito like, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, mas antes disso, mas antes disso, você tem que se inscrever, né? E vamos ao vídeo, sem mais delongas. Zumbi, zumbi, mundo zumbi, apocalipse zumbi, conhecei o mundo... Na descrição do vídeo... Do vivo que vem assombrando o Brasil... Você sabe o que é, né? Quilombo quer dizer esconderijo na mata. Palavra africana, né? Desde que o Brasil começou a receber aquele que viria a ser o maior fluxo de escravos na história da humanidade, o Brasil ficou recheado de quilombos. Os esconderijos na mata para onde fugiam, se refugiavam, os escravos que conseguiam escapar de seus senhores. Porém, nenhum quilombo foi mais emblemático, foi mais significativo, foi mais duradouro, foi mais poderoso do que o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares se localizava na Serra da Barriga, a 90 quilômetros da atual Maceió, inclusive perto ali de Muriqui... Que lugar terrível, né? Já que é o reduto eleitoral do Renan Calheiros, que medo! O Quilombo dos Palmares não era um só quilombo, na verdade era uma rede de quilombos, doze quilombos, cuja área de influência... Deve ser por isso que foi o mais poderoso aí, quilombos. O mais importante, o mais significativo desses quilombos era o chamado Quilombo do Macá. Ele teria surgido por volta de mil seiscentos, mil seiscentos e dois, e foi florescendo, florescendo, chegou a ter alguns dizem oito mil habitantes. Todo esse conjunto de quilombos teria tido até... Acho que aí a fama desse quilombo já era tão grande que os escravos que não vinha a hora de se refugiar para lá. É uma língua que se diz bem cosmopolita. Não se sabe que língua se falava no quilombo, mas muito provavelmente eram línguas africanas. Embora línguas indígenas e também até o português talvez tivesse sido falado lá. O que interessa é que várias expedições punitivas foram enviadas para combater o quilombo desde o ano de mil seiscentos e cinquenta. Inclusive por holandeses, né, na época da ocupação holandesa do Brasil. Holandeses. E muitas delas foram vencidas. Até que em mil seiscentos e setenta e oito, quando era senhor desse quilombo, o Ganga Zumba. Ganga Zumba. Quer dizer grande senhor. Alguns dizem que ele era filho de uma princesa do Congo. Sei lá. Aqui está falando de uma princesa do Congo e naquele outro vídeo disseram que era uma princesa da Angola. Mas nós vamos dar mais credibilidade a este vídeo aqui porque aquele... Vocês disseram que... Há pouca informação documental efetiva, né, sobre os acontecimentos envolvendo o quilombo dos Palmares. Com exceção, claro, da sua destruição na qual chegaremos. Mas a história em si, a história não é uma coisa tão exata. O Ganga Zumba foi chamado para um encontro no Recife com o governador de Pernambuco. Ele fez uma entrada suntuosa, digna, de um dignatário mesmo, de um senhor, pelas ruas do Recife. E teria lá feito um acordo com o governador de Pernambuco que estabelecia o seguinte. Aqueles que haviam nascido no quilombo dos Palmares seriam livres. Mas aqueles que haviam fugido para lá retornariam aos seus antigos senhores. O encontro aconteceu, mas não há registro documental do acordo que teria sido feito. O fato é que dizem que quando retornou ao quilombo, o Ganga Zumba teria sido envenenado e morto pelos seus próprios súditos. Numa conspiração liderada por quem? Liderada por quem? Zumbi de Palmares. Que seria sobrinho, né, seria filho da irmã do Ganga Zumba. Portanto, também diretamente ligado a essa suposta linhagem real dessa princesa congolesa que teria dado origem a essa família real que comandava o quilombo. O fato é que o Ganga Zumba morreu. E a partir de 1680 quem coordena, quem vira o chefe em conteste desse quilombo é o Zumbi, que de fato existiu. Há muita mistificação em torno dele, mas ele foi uma figura real. Ele teve existência concreta e palpável. E foi ele que resistiu ao combate, à ofensiva que deveria ser a ofensiva final, a derrocada dos quilombos. Depois parece que esse quilombo sofreu várias ofensivas. Desde a resistência até esse confronto final. E durante esse tempo dizem que sofreu várias ofensivas. O Zumbi foi contratado a peso de ouro para que uma grande tropa de mais de seis mil soldados atacar a Serra da Barriga. E... da barriga. Serra da barriga seria bom, mas não é barriga. Serra da barriga, animal. Barriga. E a serra foi atacada mais precisamente no dia 6 de fevereiro de 1694 o quilombo caiu. Mas o Zumbi conseguiu escapar. Escapou, refugiou-se na mata, né? E era muito importante, muito importante, pela visão dos senhores de escravos, pela visão do poder estabelecido, que ele fosse capturado e morto. E ele acabou sendo traído, dizem que por um tal André Furtado, Antônio Furtado, nem se sabe direito o nome do cara. Mas o importante é que o apelido tem que ser Furtado. a ser considerado o dia da consciência negra no Brasil. E ele foi morto e decapitado, e a sua cabeça foi levada para ser exposta no Paço Central do Recife, né? Numa... O que que é isso? Sério? O texto diz o seguinte... Para satisfazer os ofendidos e os justamente queixosos e, acima de tudo, para temorizar os negros que achavam que ele era imortal. Quer dizer, eles cortaram a cabeça dele e colocaram num lugar público para que as pessoas vissem, para que servisse de exemplo de que, ah, se existir alguém de novo... E os negros temeriam muito isso, tipo, sair para um e formar um outro quilombo. Mas a liberdade não tem preço. Eu acho que, mesmo assim, os escravos nunca pararam de lutar pela sua liberdade. Tanto que, no próximo vídeo, nós vamos ver o Brasil, a história do Brasil depois da abolição da escravatura. Fique atento aí! A história do Zubi... da época, né? Porque isso é um texto de 1695, se diz que os seguidores do Zubi achavam que ele era imortal. Ou seja, isso já concede a ele essa aura que só veria crescer com o tempo, especialmente a partir do século 20, quando nos anos 50, 60 e 70 do século 20, o século passado, historiadores, especialmente historiadores de esquerda, começaram a criar um poderoso mito do zumbi como um guerrilheiro, do zumbi como um guerreiro invencível, né? Edson Carneiro, grande historiador baiano, escreveu um livro lindo sobre quilombos e palmares. Décio Freitas, meu amigo e conterrâneo gaúcho, escreveu um livro meio chutador, assim, que é um dos livros... Eu adorava o Décio, mas na verdade é o seguinte, cara, tem pouca prova documental, é um livro muito mais metafórico, é um livro muito mais simbólico do que realmente historiográfico, mas faz sentido, faz sentido, porque a gente precisa lembrar que o Brasil recebeu o maior número de escravos na história da humanidade, foi o último país digno do nome, né? Porque eu já disse aqui, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, daí uns comentaristas lá, não foi, foi a Mauritânia, eu tô falando de país, tô falando de país, né? O último país digno do nome foi o Brasil, aboli a escravidão legalmente, falando em 1888, então é normal, é natural que o zumbi foi bem depois de alguns países. Mas é preciso separar o mito da história, e há muito mito em torno do zumbi, embora ele de fato tenha existido. Uma das incongruências dessa história é que a primeira menção documental à existência do zumbi foi feita por um senhor de engenho, baiano Sebastião da Rocha Pita, que escreveu um livro chamado História da América Portuguesa, né? A América Portuguesa já é bem reveladora, na qual ele saúda o fim tão glorioso quanto útil do quilombo dos Palmares, né? É a primeira menção efetiva e documental à existência desse quilombo, que simboliza, simbolizou e simboliza a luta pela liberdade. Não só a luta do negro pela liberdade, claro que principalmente a luta do negro, mas a luta do índio, a luta dos desvalidos, a luta de todos aqueles que não acreditam no mundo onde haja escravidão. E hoje o local onde era o quilombos tá lá. Sugiro que você vá visitá-lo. Vai no município de União de Palmares e sobe, um local extraordinário, mágico. Claro que não é assim, né? A parte mais leve do mundo, né? A vibração é tensa, é intensa, mas é um lugar incrível. Eu estive lá, o quilombo foi... Inclusive passou por escavações arqueológicas patrocinadas pela National Geographic nos anos 1990, aonde se descobriu muita coisa realmente documental sobre esse quilombo. mas o que interessa, e assim encerro este episódio, não é tanto a existência real do quilombo dos Palmares, é a existência simbólica do quilombo dos Palmares por todos aqueles que acreditam na liberdade do ser humano e na destruição daqueles que acreditam que podem ser senhores de outros mundos. Chegamos ao final de mais um vídeo e lembrando aqui que ele não mencionou em nenhum momento que no quilombo dos Palmares existia a escravidão. Tipo os leis, né? Do quilombo dos Palmares, nenhum deles, nem o Zumbi e nem o Ganga Zumba escravizava outros escravos lá dentro do quilombo. Então, parece que aquele vídeo... Porque eu acho que se existisse alguma coisa sobre... Eu acho que o historiador aqui, o Eduardo, teria falado alguma coisa, mas não sei, né? Não sei. E eu também acho que não existia. Por quê? Porque se era um lugar onde as pessoas se refugiavam, fugindo da escravidão, não faria sentido dentro do quilombo existir escravidão. Então, é bem contraditório aquele vídeo que eu assisti. E não se esqueçam de deixar o like se você gostou, ative o sino das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.